Muita gente está fazendo isso. Olha, só está a entrar mais para tirar mais comida. Opa, lhe dá sua boa comida para ver se não vai morrer. Vai morrer, não está habituado? Um e o outro. Você está mal, Alissa. Até essa criança aqui. Olha o cômodo da Angola. Está a apanhar comida no lixo, está a limpar com a língua e comer diretamente. Olha aquela, apanhar uma coisa na boca. Isso aqui é complicado. Lembre-se você pegar milho com azul de mim para dar. Não vai chegar e amanhã. Vamos apanhar de novo. Ainda pega um bocado e leva em casa para dar no pai e na mãe. Seu cúmulo. Seu cúmulo. Olha lá também, vai lá também. A tia também vai. Ai, Jesus Cristo. A tia está a chamar aquele menino para ir. Olha para pedir um caso para o filho dela. Olha lá. A tia temido que trata de não há para lidar. o 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